O suspeito de matar um turista durante um assalto acabou sendo preso aí pela polícia? Como foi essa história? Pois é, esse é o assunto polêmico e eu dedico aos jornalistas que defendem o fim da saidinha, tá? Leve pra tua casa esse bandido. Ele foi preso, né, depois de ter matado aí o Ricardo Domingues, de 52 anos, na tarde dessa segunda-feira em Itanhaém. Inclusive, tem as imagens do momento da ação, dois bandidos aparecem pulando o muro, só contar o caso rápido, esses dois bandidos aparecem então pulando o muro da casa turista, que é empresário de Santo André, ele tinha uma loja de tintas e morava em São Bernardo do Campo. Esses bandidos então pulam o muro, um deles armado com uma pistola e o outro com uma faca. Eles então vão em direção aí ao turista, ao Ricardo, o que está de faca vai em direção ao empresário e o que está armado ali vai em direção à família do empresário, que imediatamente percebe a ação e tenta reagir, porque ele acha que o bandido está sozinho. Ele disse, olha, se o bandido está com faca para cima de mim, eu também vou ir com faca para cima dele. E assim ele fez, ele acabou reagindo aí ao assalto, não chegou a atingir o bandido, quando então o que estava armado atirou. A informação que eu tenho é que Sérgio Martins, de 30 anos, ó, essa é a imagem de dentro do assalto da casa lá, um entra para poder assaltar a família e o segundo vai para onde está o empresário que percebe a ação. Ele aponta a faca, né, o bandido aponta a faca para a vítima e a vítima tenta reagir, achando que ele está sozinho e aí ele é baleado na região do abdômen. O que atirou é Sérgio Martins, de 30 anos. E adivinha, ele estava na saidinha, ele está preso desde 2020 por tráfico de drogas e possui processos por roubo. Aí alguém inventou de dar saidinha para ele e no segundo dia da saidinha, ele foi lá e matou o empresário que tinha acabado de chegar no litoral para poder aproveitar com a família no final de semana, que estava começando ali a fazer o churrasco. Um empresário que estava pronto para se aposentar e passar ali todas as suas lojas para o filho e para a família cuidar, e ele acabou sendo morto. O que aconteceu? O Sérgio, ele foi identificado depois de fotografias e de imagens de câmera de segurança ter sido reconhecida pelos vizinhos ali por testemunhas. Além disso, uma dessas testemunhas que ajudou a polícia na identificação, tinha acesso a um áudio também, que conseguiu, quando foi fazer o reconhecimento, prestar atenção e batia com a voz do bandido. Com o Sérgio foi encontrada a faca que o companheiro dele usava na ação e também o boné e a caixa do tênis branco que ele utilizou nessa ação. O Sérgio vai passar por agora a audiência de custódia na manhã de hoje. E se tudo der certo, ele deve voltar para o sistema prisional em Peruíbe, onde deveria ter continuado lá sem ter saído e se saiu, olha aí o que aconteceu. Então eu dedico essa matéria aos jornalistas que defendem o fim da saídinha, viu? Tá aí, agora vamos lá consolar a família do empresário que nesse momento estão, claro, tristes com toda essa situação, ele e Renato. A gente falava agora há pouco, Lucas, sobre um outro caso de saídinha também, que aconteceu lá em Tapetininga, no interior de São Paulo, onde o rapaz tinha acabado de sair e aí cometeu um estupro, uma violência sexual e aí foi preso de novo. Esse aí é aquele caso que a pessoa é presa já estando presa, né? É um absurdo, é assim, surreal. Eu trouxe também ontem uma exclusividade aqui, foi durante a tarde que aconteceu, um caso também que aconteceu em São Caetano do Sul. Um bandido que tinha saído de Campinas, ele saiu na saídinha, não morava em Campinas, veio para São Caetano, olha a distância que ele veio, de Campinas, mais de 100 quilômetros. Chegou em São Caetano do Sul, ele foi abordar uma mulher de moto e na rua passava um policial civil que percebeu a ação, reagiu e matou o bandido. Menos um para causar aí, para dar prejuízo, né? Mas só para a gente ter uma ideia, se não fosse o policial civil, essa moça poderia ter morrido também, por mais um bandido que saiu, que teve o benefício liberado aí pela saídinha. É complicado, viu? A pessoa ser presa já estando presa, cometendo novos crimes, mesmo ainda sem pagar pelos crimes que cometeu anteriormente. Lucas, querido, muitíssimo obrigada pela sua participação e a gente se encontra amanhã. Ô, Lucas, você gostou do desenho que eu fiz ontem? Gostei, você viu que você inspirou o meu priminho também, ele acabou fazendo um desenho meu. Mas ele desenhou o seu anel, ou coloquei o seu anel no desenho? Ele colocou, eu vi, você viu que agora eu estou usando um monte, né? Inclusive, presente aniversário, quem quiser me dar um desse aqui, eu agradeço. Quem deu, não vai ficar com ciúme, não? Não, não, acho que não. Não? O que é que tem a ver, Renato? Lucas! A Elie é ciumenta, a Elie. Renato, você fica quieto. Vou dar a cortar o microfone dele, viu, Lucas? Beijo, Lucas! Até amanhã! A minha advogada, quando está aqui, eu respondo ele. Quando ela não está, eu não respondo nenhuma das polêmicas dele, não, viu? Melhor. Obrigado, pessoal. Ótimo dia para vocês. E vamos atualizando as informações por aqui. E amanhã, se Deus quiser, a gente traz notícia boa sobre esses bandidos que estiveram por aqui. E vão todo mundo ser preso, se Deus quiser. E amanhã, se você quiser. E amanhã, se você quiser. Obrigado.